A gente está aqui, na balsa, para ir para o Guarujá e minha tia, e é isso aí, a gente a gente acaba de entrar na balsa, e ele, e a Carol é o último, você viu o titanic lá, tem o titanic lá, tem o titanic lá, você vê que dá para ver? Acho que dá. E tem alguém! Vai que deixa cair aí, que é perto do celular. Não, eu acho. Vamos ali, né? A roca, a roca, a roca. Ok. E ali, é os carinhos me olhando de novo. E ali, foi o cinema onde passou o meu filme. Aquele relógio ali, ali, foi onde passou o meu filme. Peguei a Carol morrendo, e eu, e a balsa. Estamos mastigando capim, amiga. Porque é capim. Aqui, olha louca. Tchau, tchau. Depois a gente grava nada. Estamos aqui na praia, no Guarujá, chegamos. Estamos no quiosque do quê? Do que? Do Mendonça. Do meu pai. Mentira. Não, mentira é nada, é assim. Aí, a gente tá aqui na praia, ó. Pra... No quiosque, sozinha. Fomos abandonadas aqui, por andar nas pedras. Dá para ver as pedras? Dá. Olha lá, a pedrona ali, ó. Então, eles foram lá naquela pedra e deixaram a gente aqui. Não, eles não vão conseguir subir até lá. Aí, a gente tava tomando suco. Meu é, morango com leite, dela é... Suco de laranja. Olha esse aqui. O quê? Falei. Suco de laranja, vádica. Vádica? O que que é isso? Vódica. E gelo. E o quê? Gelo. 15 por. 15 por. É o mais barato. Não. Não. Tudo bem. Tem o de 3 ali, ó. De boa, tem 2 por. Dois? O quê? CDB. Ah, limão e sal. Carol. O mais caro? O mais caro é o de 26, ó. Meguerita. Eu vou desligar. Meguerita? 40 mil reais. 400 mil reais. Eu vou desligar. Não tá condicionado demais. Compramos pulseirinha. Hum. É igual de novo. É igual. Compramos igual. Colcada. É. Carol fazendo pose pro suco. Minha mãe quer que a gente vai lá na água, tira foto. Depois eu tiro, aí eu filmo também a água. E é isso aí. Acho que é só, gente. Até daqui a pouco. Tá enchendo o colchão agora. Agora a gente tá indo pra água, né Carol? É. Mas a gente só vai lá pra tirar foto. Cadê você? Eu não tô enxergando, cara. Por que que eu tô tampando meus olhos? Tô, eu não entendi. Ó. Ai, cara, eu odeio esse bicho. Tá com frio? Tá com frio? Não tá frio agora. Eu tô. Parece que eu tô sem roupa. Uh, tu é sem roupa? Sem roupa mesmo. A gente tá com um negócio, as pessoas estão olhando de novo pra nossa cara. Por que você tá falando sozinha? Eu tô falando com você. Lúcia é você. Ai, o negócio faz barulho. A areia, você viu? Ela subia. Vai raspando pé, ela vai subia. Não, ela acabou de me ver o meu normal. Não, ela subia. Ah, aqui tá... Ai, cara, olha a água. Tá seca. Nossa. Ai, cara. Mas tem lá? Vamos, eu quero filmar o mar. Ai, ai. Toma aqui. Vai tirar foto. Eu vou filmar o mar. Pra vocês verem. Vira de costas. Vamos montar de costas. O mar. E é isso aí. A água. Tá bem? Olha lá, ó. A água. E a gente vai filmar nosso pé na água. Porque aqui é... É estilo que tá fazendo a futela. Ai, que legal. Tá filmando meu pé? Não, não. Olha meu pé. Dá pra ver o pé. A gente tá dentro da água. Fica olhando nossos pés. A menina ali se batendo. Na brancha. O povo vem todo mundo feliz. Aqui na água. A Carol, como você tá? Filma aí, filma aí. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. E a gente tá... Ó, ó. Viu, ó. Nosso pé ainda, ó. Depois do nosso pé. Essa água é muito chique. Daqui a pouco eu vou aí molhar meu celular. E vai tipar. Deixa eu tirar foto que eu ainda não tirei. Aqui é a água, ó. A água do Guarujá. A gente tá no Guarujá. Ó, o fovinho, fovinho, fovinho. A menina olhando pra minha cara. E a Carol. Ó lá, vamo lá com ele. Ó lá, vamo lá, vamo lá. Uh, tô botando pra areia. Tô muito feliz. Ai, não jogamos minha bolinha. Olha o sol. Uau, o sol tá lindo. Estamos aqui, ó. Com meu pai e minha tia. Cadê o pai? Cadê o pai? Vamos lá, tia. Filmar você lá? Filmar você na água, tia. Filmar você na água, tia. Filmar você na água? Não quer? Vamo. Vamo lá. Partiu. Vamo tudo. Vamo? Dá pro seu pai. Vamo. Olha o meu pai. Depois bate aí, tô mais tranquilo. Deixa eu dar pra mim. Ai, vai que vaiá. Ela falou que estraga, a maresinha estraga. Ah, é? Não deixa estragar o outro. Seca tudo. Ah? Depois compra outro, né, Carol? Bora. Agora sim. Nós vamos lá no Morumbi. Vai no Morumbi? Aham. No shopping que a gente foi ontem? Ô, tia, você tá indo na diagonal, tia. Tudo aqui, correto, tia. Diagonal, tia. A tia tá sem nome. Você esqueceu? Carol Gui e sua mãe. Olha lá, tia. Olha lá. Olha lá, tia. Olha lá. Carinha se divertindo ali, ó. Na bicicleta, olha lá. Uuuuh. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Que coisa mais linda. Ó, tia. Ó, tia. Ó, tia. Ó, tia. Olha lá, ó. Nossa amiga cabudinha lá. Olha lá, tia. Diagonal. Tá na diagonal. Vai lá, vá lá pro seu pai e vão lá. Vô. Vá aqui pra ir embora. O que é isso? 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 O que é isso?